Bom, eu acabei de passar aqui de 60 mil reais em vendas esse mês, trabalhando 100% online. Se você tem o desejo de trabalhar em casa, precisando apenas de um computador ou de um celular, e de uma conexão com a internet, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. Então rapaziada, antes de começar esse vídeo, eu quero agradecer a cada um de vocês pelos comentários positivos no vídeo anterior, pedindo pra eu continuar no canal, beleza? Então graças a vocês, mano, eu vou estar aqui continuando, dando continuidade e sequência no meu trabalho. E é isso, mano. Já falei demais. Pra vocês aí que não sabem do que eu tô falando, assistam o último vídeo que eu postei antes desse, e bora pras notícias. Ótima notícia. Wagner Love se pronuncia sobre retornar o timão em polga fiel. O atacante Wagner Love está mesmo perto de retornar ao Corinthians. Neste domingo, em entrevista à Rádio Bandeirantes, o jogador falou sobre a possibilidade e revelou ter sido procurado apenas pelo timão no futebol brasileiro. Love, vale destacar, não recebe salários há seis meses no Besiktas da Turquia e tenta uma rescisão de contrato. O embrólio impede o retorno definitivo do atleta ao Corinthians. O Corinthians é o único que me procurou. É um clube que eu tenho carinho muito grande. 2015 foi muito bom pra mim. Fui campeão brasileiro, vice-artilheiro do campeonato. Eu tenho carinho muito grande e com certeza vai estar brigando por títulos esse ano. E se acontecer de eu voltar para o Brasil, eu vou querer jogar em um time que esteja disputando títulos. Que vai te dar uma condição legal de trabalho. E hoje o clube tem tudo isso, o Corinthians tem tudo isso. Fecha aspas. Aguardando o desfecho da confusão envolvendo o Love na Turquia, o Corinthians ainda não formalizou nenhuma proposta pelo atacante. A direção alvinegra aguarda a rescisão de contrato do atleta com os turcos para oficializar o retorno do artilheiro alvinegro no título brasileiro de 2015. Wagner Love falou sobre o assunto. Abre aspas outra vez. Proposta oficial eu não recebi nenhuma. Até porque eu não resolvi minha situação aqui. Mas a partir do momento que eu rescindir o contrato aqui, aí eu sim vou poder negociar. Porque eu vou estar livre. Aí vou poder acertar bases salariais com outro time. Mas até o momento, contato só o Corinthians do Brasil. Só o Corinthians. Fora do Brasil não recebi nenhum contato. Fecha aspas. Revelou. O artilheiro ainda explicou a situação vivida na Turquia. Abre aspas novamente. Tá devendo 5 meses, agora dia 31 vai pro sexto mês. E não tenho previsão de pagamento. Eles não chamam para negociar a dívida. Me colocaram para treinar afastado, enfim. Eu tenho mais um ano e meio de contrato aqui. E eu estou bem tranquilo, graças a Deus. Mandam treinar, eu vou lá e treino. Eu tô bem tranquilo porque a FIFA dá proteção. Se eles não pagarem daqui a um tempo, é só acioná-los na FIFA. Que eu tenho certeza que a FIFA vai me dar o direito de seguir trabalhando em outro lugar. Fecha aspas. Concluiu Wagner Love. Para começar 2019 com o pé direito? Então vem comigo que eu vou te mostrar como que eu fiz para faturar mais 100 mil reais no último mês de novembro de 2018, trabalhando aqui na minha casa, 100% online, em apenas duas horas por dia. Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar como que você também pode ter esses mesmos resultados. 2019 vai ser o seu ano. Então aproveita. Não se esqueça de deixar o like no vídeo se você gostou e de assistir os vídeos recomendados abaixo. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho